Arrasa, Raizinha! Vai, mulher, vai, puxa! Vem comigo, você vai cantar comigo essa música. Vou cantar só lá. Aifânia Varela e Tani Melody! Vamos lá? Aifânia Varela e Tani Melody! E você existe, eu não me entrega, e uma noite que jamais vai me esquecer. E você existe, eu não me entrega, e o meu coração vai ser só meu. Já faz muito tempo que eu não sei o que amar, a minha linda vela. Já faz muito tempo que eu não sei o que amar, a minha linda se lerela. Já faz muito tempo que eu não sei o que amar, a minha linda vela. Já faz muito tempo que eu não sei o que amar, a minha linda se lerela. E você existe, eu não me entrega, e uma noite que jamais vai me esquecer. E você existe, eu não me entrega, e uma noite que jamais vai me esquecer. Você existe, me entrega E o meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar A minha linda vela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar A minha linda cedera Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar A minha linda vela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar A minha vida se lereira A minha vida se lereira